Olá amigos e amigas, shalom paz para todas as pessoas que estão me vendo pelo canal do Youtube, Deus seja louvado por isso, nós temos uma reflexão rápida para o dia de hoje, para a semana de hoje, não sei se é de dia ou de noite, que você está assistindo, até mesmo de madrugada, mas Deus seja louvado. A reflexão é rápida, essa meditação é rápida, está em Abacuque capítulo 1, versículo 1 ao 2, eu só vou ler a frase que diz assim, o questionamento e o silêncio de Deus em meio à crise. Em meio à crise tem o questionamento e o silêncio de Deus. Nós perguntamos por que passamos por isso, por que meu Deus, por que não aceitamos muitas vezes as percas, as adversidades, mas nesse questionamento, nesse período que passamos, temos a questão do silêncio de Deus. E isso que mais machuca, Deus torna silencioso, se cala, há momentos que Deus se cala, tem um hino que diz, e não ouvimos a sua voz, isso não é somente na filosofia de uma música, não é escrita, mas ela é real. Por que que não ouvimos a sua voz nesse silêncio? Então reflita sobre essa frase. Aqui nós tentamos entender o porquê, queremos transmitir a você os questionamentos, as lutas, mas que passamos transmitir que o cristão também passa por luta. Queremos transmitir que o cristão também é humano, que é falho, que erra, que acerta, não é? Que está em busca de Deus, até chegar aquilo que as escrituras dizem, a estatura de varão perfeito. Até lá, meu amigo, tem muitas águas para correr, para o rio, para o mar, não é? Então Deus seja louvado. Então reflita. Talvez você esteja no silêncio de Deus, não é? Muitos estão e até não sabem, mas saiba, depois desse silêncio, depois dos questionamentos que temos com ele, virá a resposta. Que Deus abençoe. Fique com essa mensagem de hoje e eu vou repetir de novo. O questionamento e o silêncio de Deus em meio à crise. Lembrando aos irmãos que o cristão também tem crise, viu? O cristão também passa por crise, tem crise, passa, é um período só. Mas em breve estaremos em algo melhor, que as escrituras dizem, lê o livro de Apocalipse, lê o livro de Daniel, você vai entender, lê os evangelhos, você vai entender. Lê a Bíblia, você vai entender sobre essas crises e essas posições. Nesse vídeo não tem como explicar tudo, mas cada semana, cada dia nós estaremos transmitindo um esclarecimento, não é? Para as pessoas. Que Deus abençoe. Fique na paz. Eu vou terminar com o que diz o questionamento e o silêncio de Deus em meio à crise. Que Deus abençoe. Até mais. Tchau, tchau.